Olá, boa tarde! Está começando agora mais um SBT Saúde. No clima de Natal, do verão que começa amanhã. E no programa de hoje tem muita coisa boa. Dá uma olhada! Confira uma entrevista com a Miss Mundo Santa Catarina Elisa Freitas e saiba quais os seus segredos de saúde e beleza. Tem também dicas de como decorar uma mesa para a ceia de Natal. E também como se preparar para a estação do ano mais aguardada, o verão. Ela tem se destacado no mundo dos concursos de beleza e também no mundo da moda. Eu converso com a modelo publicitária Miss Mundo Santa Catarina Elisa Freitas. Elisa, é um prazer te receber aqui no SBT Saúde. Você que tem se destacado tanto, tanto as campanhas publicitárias. Enfim, 2014 foi um ano marcante na tua vida, né? Sim, foi um ano marcante. Desde 2013, na verdade, quando eu conquistei o título de Miss Florianópolis. Então foram anos maravilhosos que eu venho aprendido muito, um aprendizado maravilhoso. E ainda continuo nesse mundo da moda e com vários concursos. Então está sendo uma honra estar participando e que venham muitas coisas em 2015. Elisa, agora como que começou essa história de Miss? Eu te conheci quando você foi rainha do Carnaval de Florianópolis. Como que iniciou essa história, esse convite? Foi uma amiga minha que fez uma ligação. Era uma quinta-feira, eu lembro até hoje. Eu aceitei no primeiro momento. O coordenador já me ligou, que é o Caio Cavicchioli, que hoje ele é o meu grande amigo, meu parceiro. E a gente já fez toda a documentação pelo telefone mesmo. Só tive que levar na secretaria. Participei do concurso, era na segunda-feira. Fiquei meio nervosa, assim, um pouco nervosa. Mas deu tudo certo. E cheguei lá, tinham dez candidatas. Eu mesma me produzi, eu mesma me maquiei. Levei um sapato alto. Eu lembro até que quando eu cheguei lá, o Caio não me conhecia. A gente se conheceu pessoalmente no mesmo dia do concurso. E ele olhou para mim, se assustou e falou assim, não vai se arrumar, menina. Chegou e falou para mim, assim, quando eu ganhei foi maravilhoso. Eu não esperava. Mas aí conquistei o título de Miss Florianópolis. Fui para o concurso de Miss Santa Catarina. Tive um mês para me preparar. Exatamente, não, 15 dias para me preparar. O que é pouco tempo. No mundo das Misses, 15 dias para se preparar é quase nada, né? Tive 15 dias de preparo para participar do Miss Santa Catarina. Mas também conquistei o segundo lugar. Sou vice Miss Santa Catarina 2013. E trouxe para Florianópolis também o título de Miss Elegância. Que também foi muito bacana, assim, né? Porque eu tive 15 dias. Então, para mim, foi uma surpresa enorme. Então, ano de 2013, para mim, foi maravilhoso. E no final do ano de 2013, eu recebi o convite para participar de um outro concurso. Que é o Miss Mundo Brasil. E eu fui representar a Santa Catarina. Então, sou a Miss Mundo Santa Catarina 2014. A disputa foi aqui em Santa Catarina, no Costão do Santinho. Um concurso super badalado e bem divulgado. E eu queria saber a preparação, então, para representar o Estado, junto com a bondade de todo o Brasil. Como é que foi? O que você fez para estar preparada no dia? A gente teve seis meses de preparação. O concurso foi realizado em agosto. Então, a gente começou a trabalhar com a parte do meu corpo, né? Tinha que ter o biotipo magro mesmo. A gente trabalhou com... Eu fiz drenagem, musculação, dança, né? Que trabalho lá do delicadeza. Eu já tinha esse lado já, mas é sempre bom, né? Pele, muita limpeza de pele. Cuidado também. Aí, o Caio Cavicchioli, que é o meu consultor, que é o meu coordenador, mas ele também é o meu consultor de comportamento e imagem. Ele me ajudou muito nessa parte. Sentar, etiquetas. Ele, que nesse mundo Misses, né? Já há muito tempo, eu aprendi muito com ele, né? Agradeço ele imensamente. E nós fomos saber com o Caio Cavicchioli como ele preparou a Elisa para o desafio de participar de um concurso nacional. A Elisa caiu nas minhas mãos já semi-pronta, de uma luz anterior muito grande. O que eu fiz foi ela acreditar nessa luz, foi colocar essa luz do coração dela para fora, transmitir essa beleza interna para o externo, transferir segurança para ela. Trabalhei muito psicológico dela, porque independente de ela for participar de um concurso nacional, que é o mais importante do mundo hoje, eu preparo para a vida. Então, eu deixei a Elisa pronta para a vida. E a nossa vida do dia a dia é feita de desafios. O Miss Mundo Brasil foi apenas um dos desafios que a Elisa tem e terá durante toda a vida. Esse é meu papel. Esse é o papel do verdadeiro consultor e coordenador de Misses ou de beleza. Qual o seu grande segredo de beleza, Elisa? Autoconhecimento e tu acreditar no teu potencial, teus objetivos, que tudo acontece. E a autoestima também vem junto com tudo isso. A Elisa era uma linda mulher, uma mulher esbelta, uma mulher que já tinha noções de pastelera de palco, aliás, por sinal, vem do mundo do carnaval e também já via nos desfiles fashion. Era uma bela mulher. Hoje é uma mulher bela. Esse é o grande diferencial. Hoje ela acredita nela, hoje ela tem uma lição interior e exterior. Hoje a Elisa não é apenas uma Miss Santa Catarina ou Miss Florianópolis, Então hoje a Elisa é uma mulher, é um exemplo de mulher e de pessoa que ela vai levar para a vida inteira. E nós falamos aqui de beleza e beleza tem tudo a ver com o verão, a estação do ano que começa amanhã. E o repórter Fernando Machado foi às ruas para saber qual a expectativa para a chegada dessa estação tão aguardada. Dá uma conferida. Verão, altas temperaturas, praia sempre é bem-vinda, mas para muitos é a oportunidade de manter a saúde em dia. Eu acho que o verão ele dá uma disposição maior para a gente estar saindo de casa. Mas será que todo mundo aproveita a estação mais quente do ano para praticar exercícios? Como você aproveita o seu verão? Corrida. Faço três vezes por semana eu faço corridas aqui na beira-mar. Olha, a atividade principal é a caminhada, né? Grace se dedica ao pilates. ...o quadril e soltou. Três vezes por semana, o encontro é com esses aparelhos. O pilates fortalece os músculos e mantém a forma. Pilates. Você já deve ter ouvido falar e aí no fudinho tem sim uma curiosidade. Explica pra gente o que é. Então, o pilates é uma atividade física que ganhou muita credibilidade aqui no Brasil, porque ele envolve a pessoa como um todo, né? Trabalha o corpo, se o cliente chega e ele tá meio triste, a gente já tenta animar. Então, tu cuida da pessoa, tu pega a pessoa pra cuidar. A ex-musa Brasil e ex-misa América Latina trabalha duro e aproveita a disposição do verão para manter as medidas. Como é que é você já ter sido miss, musa do Brasil e conseguir manter um corpo tão bonito? Como é que você se sente? Obrigada, Fernando. Mas é a consciência mesmo, né? Afinal de contas, na época que eu comecei a modelar, isso faz 18 anos. Era uma garota de 17 anos, né? Hoje eu tenho 35 e se nós compararmos o meu corpo hoje com aquele corpo de adolescente, praticamente, eu me sinto muito mais segura hoje, porque eu aprendi a me cuidar, né? Com as coisas que eu me alimento, com a minha prática de exercícios, minha respiração, minha postura. É toda uma série de fatores que contribuem para que eu me cuide, que eu esteja assim hoje. Mas é uma série de responsabilidade também, né? Essa personal garante que o verão é uma das melhores épocas do ano para se exercitar. As opções ao ar livre aumentam, por exemplo, mas aí vai um puxãozinho de orelha. Muita gente no verão some das academias e para com os exercícios. E só volta lá perto de novembro, quando o calor está querendo aparecer de novo. Mas aí não há quem faça milagre. A ideia é manter o ano todo e aproveitar o verão para praticar exercícios que combinem com a estação. Durante o verão tu pode fazer toda a atividade física, na verdade. Não tem nenhuma contraindicação durante o verão. O risco é justamente só a questão com o ambiente, com o sol e cuidado para se manter hidratado realmente. Grace é o exemplo que vale a pena se dedicar. E para você que está em casa aí se perguntando, será que é muito difícil? Será que eu vou conseguir? Todo mundo consegue. Será que aquela pessoa que nos assiste agora, você mesmo que está aí nos acompanhando, consegue também? Ânimo, gente. Claro que a gente consegue. Basta a prática, basta a consciência de vem para uma academia, vem fazer pilates. Ou também é importante a gente conhecer o que o nosso organismo gosta e precisa. Elisa, obrigada por essa entrevista, por esse bate-papo maravilhoso. Mas a gente vai dar uma paradinha para um rápido intervalo comercial e você vai ver a seguir. Dicas de como decorar uma mesa para receber a ceia de Natal utilizando cores diferentes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.